Boa tarde pra você, é isso aí, o Tarde Demais está começando ao vivo nesta terça-feira. Gente, programa de número 100, ó, passou voando, chegamos ao programa 100 e que já chega com uma novidade, é isso aí. Hoje tem a estreia do novo jogo 10 estrelas e a senhora que tá sentada aí no sofá vai jogar com a gente, tá bom? E pra vencer, os participantes vão precisar de conhecimentos gerais, sorte, precisa de sorte também, mas principalmente estratégia. E se eles conseguirem as 10 estrelas, vão levar pra casa o troféu. E para abrir os trabalhos do 10 estrelas, nós vamos receber um casal, eu tenho a impressão que eles vão levar o troféu pra casa. Eu acho que esse programa, que esse jogo já vai começar assim com êxito. E a gente vai conversar um pouquinho com eles e vocês vão entender por quê. Vem pra cá, Roberta e Felipe! Roberta, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Que bom, olha, toda chique de azul. Felipe, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Então tá bom, você em casa que tá acostumado a assistir ao nosso programa toda terça-feira e terça tem o Fatos Históricos, agora o Fatos Históricos passa a ser quinzenal. Queridos, vocês são casados? Sim. Isso aí. Há quanto tempo, lembra? Quatro anos já. Quatro anos? Quatro anos. Ah, é pouquinho, é pouco tempo. Mas vocês se conheceram onde? Ah, isso já faz tempo. A gente tá junto há 10 anos, né? Nós nos conhecemos na nossa formação. Então nós somos psicólogos e na faculdade nós nos conhecemos e desde então já teve algumas coisas, né? A gente sempre se deu muito bem, mas também tinha uns choquinhos por lá. Mas no final das contas, deu tudo certo, nós estamos aqui. Muito bem. E vocês são de que cidade? Eu sou de Guaraçaí, mas hoje moro aqui em Aracatupa. E eu vim de Andradina. Andradina, olha, tem muita gente vendo agora o nosso programa de Andradina, de Guaraçaí, mandando boas energias pra vocês. E vocês disseram que vocês, além de casados, têm a mesma profissão? Sim. Mas vocês trabalham juntos no mesmo lugar? Não. Na verdade, hoje o Fê, ele tá, além de estar na clínica, ele também dá aula. Mas eu trabalho integralmente na clínica. Então a gente não acaba se vendo, né, mano? Trabalho, mas compartilhamos muitas vezes ali um espaço, um tempo, né? A clínica, o consultório. Muito bem. A gente tá vendo algumas fotinhas de vocês, que nós achamos aí pelo Instagram de vocês. Inclusive apareceu a foto do casamento, mas uma pessoa que, um casal, onde um é de Andradina, a outra é de Aracatuba, ou melhor, a outra de Guaraçaí, vocês moram em Aracatuba, o casamento foi aonde? Em Guaraçaí. Ah, em Guaraçaí. Muito bem. Quem tá torcendo por vocês agora? Nossa, tem uma galera, né? Mamãe, papai, tem o irmão, né, amor? Cunhado, cunhada. Se depender de torcida, nós vamos levar esse troféu. Eu acho que vocês vão levar esse troféu. E hoje a gente já começa com um novo jogo, tá bom? Não há referências, nem estatísticas, mas nós vamos conferir. Agora a gente presta atenção, porque é a primeira vez pessoal de casa, também é a primeira vez que a gente vai mostrar, hein? As regras do 10 estrelas. Olha aí. Um telão com 14 categorias vai aparecer. E cada uma delas vale um número específico de estrelas. Quanto mais estrelas, mais difícil a pergunta. Os jogadores vão ter sete rodadas para responder corretamente as perguntas e acumular as estrelas. Se eles conseguirem 10 estrelas, levam o troféu do Tarde Demais pra casa. Fácil, fácil. Então nós vamos, daqui a pouquinho, abrir o nosso telão com 14 temas. Serão sete rodadas e 10 pontos pra levar o troféu. Quanto mais estrelas, mais difícil a pergunta. Então já fiquem de olho aí, porque nós vamos ter perguntas de 3, de 2 e de 1 estrela. Quanto mais estrelas, mais difícil. Em uma das rodadas vocês vão ter ajuda. Vocês podem solicitar quando vocês quiserem, que o nosso intelectual da produção, que às vezes mais atrapalha do que ajuda, vai aparecer por aqui. E a gente vai conversar com ele. Combinado? Combinado. Bom, então agora sim, vamos abrir o nosso telão com as 14 categorias de hoje. Nós temos ritmo musical, arquitetura, cinema, seleção brasileira, cultura japonesa, igreja católica, energia, banheiro. É uma categoria banheiro, tá bom. Rock nacional, profissões, Os Simpsons, Bahia, Estados Unidos e fofoca. Queridos, vocês agora, entre vocês, decidem quem vai ser ou qual vai ser a primeira categoria. Tem preferência? Pode escolher primeiro. Pode escolher primeiro. Eu vou querer, então... Vocês podem começar por um tema que vocês mais gostam ou por um que vale menos pontos ou mais pontos. Rock nacional. Rock nacional valendo 2 estrelas. Isto, aqui nós... Rock nacional. Por que rock nacional? Vocês gostam de rock nacional? O meu marido adora rock nacional. Então eu tô acreditando que ele vai ajudar a gente aqui. Você tá criando muita expectativa. Vai dar certo. Vai dar certo. É legal porque assim, ela escolheu a alternativa. Por quê? Porque meu marido sabe muito de rock nacional. A pergunta já está na tela e agora vocês vão pensar entre vocês. Em que capital brasileira surgiu a banda Detonautas? Agora, Ronan, música de tensão pra eles pensarem. Em que capital brasileira surgiu a banda Detonautas valendo 2 estrelas sobre rock nacional? É com vocês. Eles estão cochichando, gente. Eles estão cochichando. Capital Brasil. Pode falar alto, viu, gente? Vamos, vamos. Acho que nós chegamos a um momento. Já? O que você acha? É um chute, né? É um chute. Detonautas, vocês lembram pelo menos Detonautas? Sim, sim. Sim, Detonautas. Perfeito. Às vezes pelo sotaque, né? Dá pra pensar alguma coisa. Hum, não sei. Não sei, não sei, mas vamos tentar, né? E como é a resposta de vocês? A gente acha que é São Paulo. São Paulo? Isso. Muito bem. Então, São Paulo. Se aparecer São Paulo aqui, vocês já vão pegar duas estrelinhas e colocar na poupança. Então, atenção no telão. Qual é a resposta de rock nacional? É São Paulo? Na categoria rock nacional, a resposta certa é... Ai, ai, ai. Rio de Janeiro. Rio, 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 Rio. Mas tá tudo bem, gente. Tá começando, né? Vamos lá. Olha lá a musiquinha. Não, calma, calma. Vocês têm até um pouquinho mais tempo pra pensar se vocês quiserem. Fiquem tranquilos. E tem ajuda ainda pra solicitar quando vocês quiserem também. Perfeito. A verdade é que até agora a gente tem uma rodada e nenhuma estrela. Ainda faltam seis rodadinhas. Então, ainda dá tempo de correr atrás. Mas aí depende da categoria que vocês quiserem, meus queridos. Lembrando que nós temos categorias que valem um ponto, dois pontos e três pontos, dependendo da dificuldade da pergunta. E aí, agora é com vocês. Agora vocês podem. Vamos tentar uma mais fácil, então. Vamos de profissões. Profissões. Boa. Profissões. Seleciona profissões valendo uma estrela. Será que vocês vão saber? Eu só vou jogar a pergunta pra eles. Uma estrela é fácil. Tem que saber essa aí. Quer ver só? Ah, ah, ah. Enquanto eu estiver perguntando, põe neles a câmera pra gente ver a resposta. Qual era a profissão de José, pai de Jesus? Ah, eu sei. Já sabe? Já sabe. Mas calma, a gente tem tempo, né? Deixa eu falar aqui. A gente tem tempo. Fala você. Não, você fala. Não sabe? Fala, vai que eu tô errada. Vocês sabem por que fizeram, como é que é? Crisma, Primeira Comunhão. Sim, eu fui coroinha durante muitos anos, né? Mas, pode ser que às vezes eu esteja equivocada. Será? É, deixa eu falar aqui. É isso. Ah, muito bem. Ela cochichou com ele e falou assim, ah, é isso aí. Quer dizer, ele também tem a mesma opinião dela. Isso. Então, provavelmente. Vai dar certo, nós vamos fazer esse ponto. Vai pegar essa estrela? Nós vamos. E qual é a resposta de vocês? Carpinteiro. 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 A profissão de José, pai de Jesus. Carpinteiro. Vamos ver se é isso mesmo? Tem. Põe a resposta no telão. Tem que ser. Ai, ai. Vamos ver. A resposta categoria, profissões. A resposta certa é... Carpinteiro. Boa! Ai, minha gente. Ai, minha gente. Põe uma estrelinha para eles aí no ar. Olha lá, apareceu a estrelinha. Vocês fazem ideia. Isso ainda falta o nove. Calma. Tá fácil. É o começo do jogo. É o começo do jogo. Queridos, ah, ficou verde. Olha que bonitinho. Pegaram a estrela dos profissões. Muito bem. Bom, ainda restam doze categorias para vocês escolherem por aí, dentro da estratégia de vocês, tá? Às vezes tem um assunto que vocês dominam mais, conhecem mais, não é verdade? Aí é com vocês. Pode escolher. Seleção Brasileira. Seleção Brasileira valendo duas estrelas. Tá. A estratégia deles até agora está sendo fugidas que valem três. Muito bem. Por que Seleção Brasileira? Entende de futebol? Eu gosto de assistir. E eu nada. Nada. Ela gosta de torcer. Isso, eu torço e confio nele. Mas você vai ser para algum time ou não? Sim. Infelizmente, para o Santos. Puxa, o Santos está ali na bigorna, né? Tá. Tá quase, tá quase. Quase. Mas enfim, a pergunta sobre Seleção Brasileira valendo duas estrelas para Roberto e para o Felipe é... Que país eliminou o Brasil da Copa do Mundo de 2022? No ano passado, no Catar, o Brasil perdeu, foi eliminado por quem? Pela Croácia. Que isso? Nos últimos quatro minutos de jogo. Ele já sabe. É isso. Sem conversar. Foram aqueles quatro minutos. É inesquecível. Foi no finalzinho. É inesquecível. Isso aí. Eu não lembrava que faltavam quatro minutos, mas eu lembrava que era no finalzinho. Que coisa. E pela Croácia. Pela Croácia. Tem certeza? Absoluta. Olha, até agora vocês não pediram nem ajuda. Está indo muito bem isso. Vai dar certo. Muito bem. Então tem que aparecer Croácia no telão. Qual que é a resposta certa para a Seleção Brasileira? Na categoria Seleção Brasileira, a resposta certa é Croácia. Boa, Felipe e Roberta. Mais duas estrelas para você. Opa, olha aí. Oxe, mano. Já tem uns três estrelas no aculilado. Está ficando bonito. Acho bom você escolher, porque nós estamos indo bem. Vai, pode escolher. Vai. Quarta rodada? Já? Meu esquina. Calma, gente. É quarta rodada. Vocês escolheram qual que foi a primeira? Rock Nacional, não se deram bem. Depois Profissões ganharam uma estrela. Seleção Brasileira ganharam duas estrelinhas. Temos três estrelas no aculilado. E qual que é agora a categoria que vocês querem? Vamos arriscar uma de três? Pode ser, vamos lá. Estados Unidos. Estados Unidos. Bom, é uma coisa assim, como é que se diz? Ampla, né? Pode ser tanta coisa sobre os Estados Unidos? Sim. Você escolheu por alguma razão, Felipe? É só porque vale três? Só porque vale três. Você já quer ir para seis pontos, para seis estrelas. Vamos tentar, vamos tentar. É isso mesmo? Isso aí. Queridos, vocês fiquem à vontade para conversar entre vocês e para solicitar ajuda quando vocês quiserem também, tá bom? A pergunta... Gente, vale três estrelas. Não é para ser fácil essa, hein? A pergunta é... Em que mês se comemora o Dia dos Professores nos Estados Unidos? Você dá aula? Aqui no Brasil. Aqui eu sei. Aqui no Brasil é 15 de outubro, né? E nos Estados Unidos, você sabe? E agora? Vamos pedir ajuda. Vamos pedir ajuda. Vocês já vão pedir ajuda de vocês. Já não, já é a quarta pergunta. Não é? Acho que sim. É isso mesmo? Isso aí. Vocês querem que o intelectual venha? Sim. Queremos. Ah, meu Deus. Colocou aí... Erra! Uma pergunta que vale três estrelas. Difícil. E já pediram ajuda do nosso intelectual da produção, que já está posto. Vem para cá, intelectual! Olha, olá. Olá. Como vai? Olá. Prazer, prazer. Olá, Flávio Zani. É a primeira vez que eu te vejo assim, pertinho. Tudo bem, querido? Tudo bem. Graças a Deus. E você? Eu estou ótimo. Estou muito bem. Então tá bom. Estou aqui para dar minha sabedoria aqui, para esses dois, para tentar chegar a seis estrelas, não é mesmo? Eu gostei bastante do João. Parabéns. É? Muito bom. Me fala uma coisa. Antes de você dar a resposta... A dica. A dica, na minha vizena? Eles são psicólogos. Os dois. Você está precisando de terapia? Não, eu estou bem. Todo mundo precisa, querido. Para com isso. Você precisa. Eu te conheço. Eu te conheço faz tempo. Você está de terapia. Bom, posso dar a dica, Flávio? Ah, fugiu. Fugiu. Tá bom. Dá a dica. Bom, olha. Neste mês, no Brasil, foi abolida a escravatura. A escravidão. Sabe? Teve a abolição da escravatura. Em 1888. Você lembra quem que assinou? A Leia, ou é? Foi a princesa. Olha só. Gente, é verdade. Esse menino é um estudioso. Quando ele não está aqui, envolvido com as coisas do programa... Estou estudando. Ele está estudando. Exato. Ele devorou uma barça. É. Agora fica no Google. É a enciclopédia. Então, repete. A dica é? Bom, no Brasil, neste mesmo mês, foi abolida a escravatura em 1888. Já sabe que mês que é? Então, o mês em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea foi o mesmo mês do Dia dos Professores nos Estados Unidos. Exatamente, Flávio. Parabéns. Muito obrigado. Com essa, me retiro. Tomara que você tenha ajudado. Boa sorte. Obrigada. Bons estudos para vocês, viu, querido? Bom, muito bem. Eu falei que, às vezes, ele mais ajuda que atrapalha, às vezes, ele mais atrapalha que ajuda. No caso de hoje, como é que foi isso para vocês? Ajudou ou atrapalhou? Nada. O quê? Não ajudou. Nós vamos ter aqui no chutômetro. No chutômetro. Tem aquela história. Vocês têm 12 chances. É, 12 opções de chute. Bem tranquilo. Tá fácil. Em que mês? Em que mês é comemorado o Dia dos Professores nos Estados Unidos valendo três estrelas. Eles também foram três estrelas. Eu acho que a gente pode chutar o mesmo mês daqui. Vai aqui, né? Pode ser. Nós vamos chutar o mesmo mês em que se comemora aqui no Brasil. Outubro. Outubro. Puxa vida. Então, se for outubro, é uma pergunta daquelas de pegadinha, né? Quem sabe? Que, às vezes, cai em vestibular. Não é? Muito bem. Então, a resposta de vocês é? Outubro. Outubro. Valendo três estrelas. Gente, se aparecer outubro aqui, é uma chuva de estrelas que vai cair nesse programa. Tomara que apareça outubro. Qual é a resposta certa para a categoria Estados Unidos? Na categoria Estados Unidos, a resposta certa é... foi quase. Dia 7 de maio. É comemorado o dia dos professores nos Estados Unidos. Que coisa, né? É tão diferente aqui da gente. Mas, enfim... Queridos, vamos lá. Se nós temos quatro já selecionadas, quer dizer que ainda restam três. vocês têm três rodadas para conseguirem sete pontos. Então, agora o bicho pegou um pouquinho para o lado de vocês. Agora a gente não tem muitas opções, né? Nós vamos, obviamente, querer as que têm mais estrelas. Vamos lá? E agora? Bom... Então, vamos lá. Vamos para o... Espera aí. Antes de você falar. Se faltam três rodadas para vocês fazerem sete pontos... Isso. Quer dizer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Não, três, quatro, cinco... Vocês podem pegar uma rodada de três e duas de dois. É isso? Fiz as contas certas? Então, eu tenho que aprender a fazer contas para esse... É isso aí. Então, vocês não precisam pegar uma de três agora. Vocês podem tentar uma de dois dentro de um assunto que vocês gostam mais. As de um já não vai dar mais certo. Eu estou curiosa. O que que é? O que será banheiro? O que será que nós temos ali? Quer arriscar? Vamos tentar. Nós vamos arriscar. Nós vamos querer saber o que é. Banheiro? Se trata banheiro. Eu também fiquei muito curioso quando se mostraram uma categoria chamada banheiro. Quem é que pensou nessa categoria? Então, essa é a categoria que vocês querem. Isso. Valendo duas estrelas. E para continuar, vivo no jogo. A pergunta é... Qual a nacionalidade do inventor do chuveiro elétrico? Não é difícil. Não é difícil. Inventor do chuveiro elétrico. Eu acho que é brasileiro. A maioria dos chuveiros de fora são a gás. Opa! Olha aqui. A lógica dele foi maravilhosa e nós vamos com certeza acreditar nisso, né? Vamos arriscar. Brasileira. Então, a nacionalidade brasileira do inventor do banheiro. Do chuveiro elétrico. Vamos lá, então? Tem que aparecer brasileira para vocês continuarem vivos no jogo. Qual é a resposta para banheiro? Brasileira. Na categoria banheiro, a resposta certa é... Vem brasileira. Vem brasileira. 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 Arrasaram. Mais duas estrelas entrando no vídeo. Agora a gente já tem cinco estrelas. Olha só. Até os cinco estrelas aqui, né? Muito bem. Queridos, vocês estão vivos no jogo. A onda boa está chegando para o lado de vocês. Vocês têm duas rodadas para fazer cinco pontos. Então agora é aquela história. Uma de duas e uma de três e vocês vão conseguir. Acho que... Qual que sobrou de duas aqui? De duas só sobrou o Simpsons. Vocês assistem o Simpsons? Não. Oh, meu Deus. De três a gente tem cinema, Igreja Católica e Bahia. Lembrando que as três as que tem três estrelas são bem difíceis. E aí? Vamos... A gente vai de três ou de duas? Aí, aí, aí. E agora? Bom, vamos arriscar o de três, então? Então vamos. Cinema, igreja, igreja, família... Ou Bahia. Ou Bahia. Bahia, não. Bahia, não. Bahia, não. Bahia, nós não vamos aquele Bahia. Bahia, nós vamos deixar de lado. Igreja Católica só foi coroinha. Então. E nós temos cinema. Vocês assistem muito filme? Assiste muito filme. Acho que talvez cinema seja legal, né? Pode ser. cinema. Cinema. Então, pera. Cinema. Aparece aí. Isso, já selecionamos o cinema. Meu Deus do céu. Então essa é a pergunta que vale o troféu, praticamente. Se vocês perderem, o troféu não vai para vocês. E a pergunta não é fácil, porque vale três estrelas. E é a seguinte. Vocês já assistiram O Senhor dos Anéis? Já. Opa! Assistiram O Senhor dos Anéis. Qual, ou melhor, quem foi o diretor da trilogia épica O Senhor dos Anéis? É muito difícil. Por que as pessoas não perguntam de um personagem, gente? Eu não faço ideia. Quem foi o diretor da trilogia épica O Senhor dos Anéis? E agora? Não dá nem para chutar. Não dá para chutar. Não dá. Como que a gente não conseguiu chutar um nome? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês pensando. Tá. Ninguém vai chegar nem perto de vocês. Se vocês pensarem juntos. Tá. E nós vamos para o intervalo. Na volta, eles vão dar a resposta e a gente vai ver se eles vão acertar sim ou não. Beleza? Até já, pessoal. Estamos de volta com o nosso Tarde Demais ao Vivo Tarde de Terça-feira. A Roberta e o Felipe estão ali. Eles estão pensando. Eles estão tentando chegar a uma conclusão. Mas o que nós vamos fazer? A gente pensou em uma estratégia aqui. fica guardado. Vocês têm que responder ainda hoje essa pergunta aqui valendo três pontos. Mas vocês podem escolher outra porque de qualquer forma vocês teriam sete rodadas. Nós estamos adiantando a sétima rodada para vocês. Qual tema vocês gostariam de selecionar agora? Acho que não tem muita opção para vocês. Bom, já que as de três estão bem difíceis para a gente vamos tentar de dois. Só sobrou os Simpsons aí. Os Simpsons. Primeiro coloca aqui para a gente a seleção dos Simpsons. Isso. Quantas estrelas eles têm até agora? Vamos contar juntos aí. Uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Muito bem. Vocês querem a pergunta dos Simpsons que vai ser a última pergunta de hoje. A pergunta é qual a marca de cerveja favorita de Homer Simpson? Simpsons? Nossa, ele toma todo episódio ele toma essas cervejas, não é? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é. É, eu acho que nós acertamos. O que? Sim. Vocês chegaram a uma resposta? Ele, né? Eu acho mesmo. Ele chegou numa resposta. Vocês não são muito fãs de Simpsons pelo jeito, é isso? Não tem tempo para assistir. Ah, isso é verdade. A correria que deve ser a vida de vocês. Mas qual que é a resposta para os Simpsons? Eu acho que é Duffy. Duffy? Isso. Duffy? Isso. Duffy, a cerveja que o Homer gosta de tomar é Duffy. Valendo dois pontos. Qual é a resposta para a categoria Os Simpsons? Na categoria Os Simpsons, a resposta certa é Duffy. Boa, Felipe! Mais duas estrelas. Vocês têm sete. Olha que coisa. sete estrelinhas. Isso quer dizer que nós temos que voltar a falar de cinema que vale três. Sete mais três, dez. Essa conta eu sei fazer faz muito tempo, né? Sete mais três. Mas para isso nós precisamos de uma resposta de vocês e a resposta tem que ser certeira. Quem foi o diretor da trilogia épica O Senhor dos Anéis? Fala qualquer nome, vai que acerta. Eu não conheço nem o nome. A gente não tem o nome. Não é possível. Não tem o nome. Nenhum nome? Nenhum nome. Nada? Conversamos, mas não temos o nome. Puxa vida. Então quer dizer, nós vamos ficar por três estrelas de vocês ganharem o troféu? Sim. por uma pergunta. Por uma pergunta? Sim. Puxa. E aqui também ninguém sabe, né? É difícil, é difícil. Vale três estrelas, é difícil. Bom, então meus queridos, nós temos que resolver quem que é essa pessoa para a gente dizer para todo mundo de casa. Quem é o diretor do filme da trilogia épica O Senhor dos Anéis? Não vale o troféu porque eles não deram nome nenhum. Então vamos ver qual é a resposta para a categoria cinema. Na categoria cinema a resposta certa é Peter Jackson Prazer. Quem é Peter Jackson? Na verdade, quem é? Não sabemos, mas enfim. Queridos, dá tempo de fazer uma rodadinha só para ver o que ia acontecer? Então vamos lá, porque vocês estavam querendo essa ou aquela ou aquela ou aquela ou aquela não vale mais estrelas vocês terminaram com sete. Mas se vocês tivessem que escolher mais uma qual que seria? Igreja Católica. Na de três. Você quer a de três, Roberta? Sim. A Roberta, ela é destemida. A pergunta com o tema Igreja Católica é qual a santa padroeira da Espanha? Não faço ideia, gente. Não pode ser uma santa aqui uma padroeira aqui do nosso país, né? Padroeira da Espanha. Não faço ideia. Mas tem a ver só? Qual que é a resposta? Põe aí pra gente. Rapidinho. Já tem. Põe a resposta. Na categoria Igreja Católica a resposta certa é Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. E agora escolhe uma de uma estrela só. Só pra gente... Energia. Energia. Valia um ponto energia. Até pro pessoal de casa se familiarizar com o jogo. Olha só. Energia é a pergunta que valia uma estrela. Qual a maior fonte de energia do Brasil? É... Hidrelétrica. Hidrelétrica. Vamos ver a resposta pra categoria energia. Na categoria energia a resposta certa é... Hidrelétrica. Ela é competitiva, ela é competitiva. Eu sou competitiva. Eu adoro. Ah, então tá bom. Logo, logo, volta o stop, tá gente? Pessoal, obrigado pela audiência e pelo carinho de vocês. Amanhã a gente tá de volta com o Cara Coringa. Obrigado pela audiência. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri